O povo, negra como oposto, de ponta a ponta, agradeço aos deuses que possam insistir, a natureza inumável da minha alma. Sobre o domínio da circunstância, não me crispei, nem gritei alto. Sobre os golpes duros da sorte, nem cabeça sangra, mas não se relaxa. Para além deste sítio de raiva e lágrimas, vislumbra-se apenas terror das sombras, que, no entanto, a ameaça dos anos encontra e achar-me-á sem medo. Interessa-me pouco que a passagem seja estreita ou alta a carga punitiva. Eu sou o senhor do meu destino, eu sou o comandante da minha alma.